Fala viajante, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Invista para a Viagem. Hoje estamos aqui no Churrascada do Mar, é o restaurante do ex-masterchef e do campeão do mestre do sabor, Dário Costa. Ele é fenomenal, a gente assistiu com certeza todos os reality shows de culinária possíveis e ele arrasava em todos os episódios, ele é realmente muito bom. E qual que é a proposta aqui? É uma churrascada do mar, então são 100% frutos do mar e na brasa, então tem muita coisa legal. E é a mesma proposta de um restaurante também de carnes, você vai escolher por exemplo um peixe inteiro, depois você pede alguns acompanhamentos e etc para, enfim, complementar. E aí tem peixe inteiro, peixe recheado, lula, polvo, tudo que você possa imaginar de frutos do mar, de fato é uma churrascada do mar. E uma curiosidade, que a gente vai até colocar umas imagens, mas assim, o lugar é gigantesco, é realmente muito grande e numa área super nobre aqui em São Paulo. Então eu fiquei até impressionado com a casa, tá bem legal. É, bem bonito aqui. Ah, e não tem salmão, eles têm até um slogan que eles falam, não temos salmão, porque todo mundo acha que é só como salmão e etc. E tem muitos peixes melhores e mais saborosos que não são tão no hype quanto as pessoas acham que o salmão tá, né? Então esse é um slogan que ele usa bastante aqui, tem até escrito, a gente vai mostrar uma imagenzinha para vocês. Isso aqui é uma croqueta de atum, R$32,00, vem 6 unidades. Vamos ver. Bem gostosa, bem suave. Tem um aioli aqui, defumado. Vamos ver. O aioli é muito bom. Sabor bem suave, bem gostoso. Eu achei bem suave, bem gostoso. E sabe o que que lembra um pouco? Um bolinho de bacalhau. Não é tão forte quanto o bacalhau, mas dá uma lembrada assim, sabe? Quando você come, você sente, lembra um pouquinho um bolinho de bacalhau. Muito bom. Agora vamos experimentar essa coxinha aqui de camarão, tá? Foi R$20,00. E vamos ver como é que tá. É bem grandinha até, não é muito pequenininha não. Mas achei o preço salgadinho, né? Pra ser uma coxinha. Mas vamos ver, vamos ver se vale a pena. Cortamos ao meio pra mostrar pra vocês. É bem recheado. A fritura em volta também é muito boa. Chegou nosso arroz de porco. Arroz de porco não. Arroz de frutos do mar. Daqui a pouco falamos mais. A coxinha, a fritura em volta tá muito boa, tá? Bem recheada. Gostei. E a massa também é bem levinha. Achei que vale a pena. Não sei o que que é isso, parece uma pimentinha. É, parece uma pimentinha. Tem uma ardida legal aqui que eu botei pimenta paca. Mas tá bem gostoso, é bem crocante. É, talvez um pouco maçuda, né? Em comparação com o recheio aqui. Não sei, mas tá bem... Eu peguei mais o recheio, você pegou a parte mais da massa. Eu fiquei só com o recheio do camarão. Mas tá bem gostoso. E essa pimenta... É um molhinho bem legal, porque tá... Tá com a picância no ponto certo. Tá bem saborosa. Deu um gostinho bem legal. Bom, isso aqui é um arroz do frutos do mar. Vem camarão, vongole, mexilhão, lula... Enfim, com caldinho de porco também. Um arroz caldoso aqui, né? Vamos experimentar agora pra ver como é que tá. Eu fui meter a mão nessa frigideirinha com tudo aqui pra ajeitar ela. Queimei logo os cinco dedos na mão de uma vez só. Hum! Bem gostoso, bem saboroso. E mistura o... O caldo de porco com os frutos do mar, né? No caldo, então é bem gostoso. Show de bola, deixa eu ver esse polvinho aqui. Tá gostoso. Talvez um pouquinho a mais ali, porque tá na brasa e tal. Custou 112 reais. Aparentemente, quando você vê a frigideira, parece bem pequenininha. Mas tem uma quantidade ok, assim. Se tiver com bastante fome, duas pessoas, talvez fique pequena. A gente comeu algumas entradas antes. Mas é ok pro lugar, né? Como a gente falou, pela casa, pelo lugar, enfim. Tem tudo isso envolvido no valor também, né? Então é isso aí, mas tá bem gostoso. Eu achei bem recheada, tá, gente? Olha o camarãozão que tem. Bastante frutos do mar. Até o vongli, que eu nunca tinha comido. É... Bastante coisa. Também gostoso. Super aprovado. Talvez um pouquinho acima em relação ao sal. Mas pode ser também o nosso paladar. Tá bem temperado, assim. Bem forte o gosto. Talvez um pouquinho... Passou um pouquinho o sal. Mas muito bom. Super aprovado. Bom, finalizamos por aqui. Já comemos bastante. A gente nem tava com tanta fome. Mas comemos algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês. Então foi a croqueta de atum, a coxinha e esse arroz de frutos do mar. Nem vamos pedir sobremesa porque não estamos aguentando mais. Já tá tarde também. A gente tá cansado. Teve um dia de evento hoje bem legal. E assim, foi uma experiência bem legal. A comida é realmente gostosa, tá? Como eu falei ali no início, os preços um pouco elevados. Mas por conta da estrutura. Isso tem que levar em consideração o local que tá inserido. Mas a gente recomenda a visita. Eu acho que vale a pena. A proposta é bem legal. E o espaço é muito bonito. Então assim, é uma experiência bem agradável. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra gente se vocês têm alguma dúvida. Se vocês já vieram aqui, deixa esse comentário pra gente saber. Beleza? Até a próxima, viajantes!